Os trabalhos do nosso Legislativo você acompanha pelo canal 96 TV Câmara. Na voz do Legislativo de segunda a sexta, às 11 horas, na Rádio Cultura AM. Pela internet, www.camararassatuba.com.br. Envie o seu e-mail para o seu vereador. Se os homens pudessem perceber o quanto devem a vocês, mulheres, certamente parariam um pouquinho e agradeceriam todos os dias por vocês existirem. A presença da mulher ao nosso lado faz com que nossas vidas fiquem mais suaves, floridas e com muito mais ternura e amor. Atrás de todo grande ou pequeno homem sempre existe uma grande mulher? Não, não penso assim. Eu acredito que sempre ao lado e às vezes na frente de um homem, sempre existe e existirá uma grande mulher. Uma mãe, uma namorada, uma mulher. Todo homem tem e com certeza sempre terá uma ou várias que irão lhe mostrar quanto é importante viver. Quanto é importante se dar. Neste dia, que deveriam ser todos de nossas vidas, dedicado a você, mulher, quero agradecer a Deus por vocês sempre estarem do nosso lado. Primeiramente, a minha mãe que me concebeu. E depois a todas as mulheres que de uma forma ou de outra fizeram, fazem ou farão parte da minha vida. Obrigado a todas as mulheres que de uma forma ou de outra pessoa. Creiam e tenham certeza que como eu existem muitos outros homens que gostariam de fazer também este agradecimento. Mas, uns não sabem como, outros não têm oportunidade, outros ainda têm vergonha de se mostrar mais humanos e singelos. Mas, com certeza, todos, sem exceção, dentro de seus corações, estarão dizendo Obrigado, mulher, por você existir. Neste dia dedicado a vocês, recebam nossos cumprimentos com muito amor, carinho e a esperança de um mundo melhor em que todos possamos viver em paz e em igualdade. Não sei que intensa magia Teu corpo irradia Teu corpo irradia E me deixa louco assim, mulher Não sei Teus olhos castanhos Profundos estranhos Que mistério ocultarão, mulher Não sei de ser, mulher Só sei que sem alma Vou baixar minha calma E aos teus pés eu fico a implorar O teu amor tem um gosto amargo e eu Fico sempre a chorar nesta dor Por teu amor Por teu amor Mulher 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 Reúne-se para comemorar o Dia Internacional da Mulher Autoridades, senhoras e senhores presentes, boa noite Para presidir esta sessão comemorativa, convidamos a adentrar ao plenário e tomar assento à mesa de honra o excelentíssimo senhor vereador Carlos Hernandes, presidente desta casa, acompanhado de sua esposa Maria Lúcia Sacaon Hernandes Por solicitação do excelentíssimo presidente, convidamos para adentrarem e tomarem assento no plenário as senhoras vereadoras e esposos e senhores vereadores e esposas Clarice Gelfi Martim Andorfato Durvalina Gomes da Silva Garcia e Edna Flor Dema Ademar Ferreira Pessoa e esposa Maria Vereador Gilberto Mantovani e esposa Helena Convidamos para fazer adentrar e tomar assento ao plenário as seguintes autoridades Senhora Ângela Inês Liberati, que será uma das palestrantes desta noite Doutor Carlos Alberto de Almeida Normanha, ex-vereador Senhora Heloísa Gimael Senhora Kleinéia Isidoro Leite, a Luana Emília Goulart dos Santos Professora Marinete Capossoli Senhora Cecília Ferreira, representando a Academia Arassatubense de Letras Tora Ioshi Funakura Emília Vendrami, supervisora de ensino, representando a dirigente regional de ensino A senhora Maria Inês Maria Luís Assunta Curti, presidente da Casa Bom Samaritano Salomé Macedo, representando a editora do Caderno Cultural do Jornal O Liberal O senhor Marco Aurélio Mota e esposa Carmen, representando o deputado estadual Roque Barbieri Senhora Marlia Aparecida Garcia Souto, diretora do Departamento de Cultura Com as autoridades presentes, convidamos por solicitação também do senhor presidente da Câmara Para fazer adentrar e compor a mesa de honra desta sessão comemorativa ao Dia Internacional da Mulher As seguintes autoridades Subtenente Fausto Elino dos Santos Rios Vereadoras Clarice Andorfato Durvalina Garcia e Edna Flor Para compor a mesa Convidamos a todos Para aqui de pé E com o devido respeito Acompanhemos o Hino Nacional O que é 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 o que O filho de pirancas magis plácidas, o povo herói do prato returbante, e o sol da liberdade e raios fugidos, brilhou do céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, o grande salve e salve, Brasil com sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, das velhas, fortes, barro e do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, nas mães gentil, pátria amada, Brasil. Música 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 Neste momento nós vamos fazer a leitura de uma correspondência que foi endereçada ao presidente Carlos Hernandes, trata-se de uma justificativa Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal pelo presente congratulamos-nos com vossa excelência pela justa homenagem prestada a todas as mulheres em comemoração ao Dia Internacional da Mulher neste 8 de março que com sua força e garra aliadas a sua delicadeza, humildade e grande sensibilidade ajudam a construir o mundo cada vez melhor buscando imperar a paz e igualdade queremos na oportunidade deixar registrada a vossa homenagem ou a nossa homenagem a todas as mulheres e com carinho especial as nossas colegas vereadoras Clarice Andorfato Durvalina Garcia e Edna Flor que tão bem representam as mulheres de Aracatuba nesta casa no ensejo comunicamos a impossibilidade do nosso comparecimento a esta sessão de homenagens devido a compromissos anteriormente anteriormente assumidos sem mais para o momento ficamos renovando ou firmamos renovando nossos votos de estima e consideração respeitosamente Edival Antônio dos Santos vereador da mesma forma também a gente justifica a ausência do vereador Ney Girão que encontra-se de viagem desde o dia desde ontem não está presente sem você mulher o mundo jamais seria completo que o símbolo do amor permaneça para sempre na sua vida para que a construção da felicidade prospere a cada novo dia nossa boa noite a todo o público presente senhores vereadores senhoras vereadoras autoridades sob a graça e a proteção de Deus eu declaro aberta a sessão comemorativa dessa noite em homenagem ao dia internacional da mulher convidamos para adentrar ao plenário o coral da APOSP sob a regência da professora Marinette Capossoli para que faça sua apresentação em homenagem ao dia internacional da mulher que faça Obrigado. 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 Quem jamais esquece, não pode reconhecer. Quem jamais esquece, não pode reconhecer. Lua, manda a tua luz praxada me sentar a minha mão. Quero agarrar meus desejos, sufocá-la com meus beijos. Canto que a mulher que eu amo tanto não esconde essa dor de mim. Canto que, por fim, tem a lua bem pena de mim. Pois ao pé que quem te chama sou eu. Entre a neblina se escondeu. Canto que, por fim, tem a lua bem pena de mim. Canto que, por fim, tem a lua bem pena de mim. Canto que, por fim, tem a lua bem pena de mim. Canto que, por fim, tem a lua bem pena de mim. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz coitada. Toda mulher é meio nega de mim. Canto que, por fim, tem a lua bem pena de mim. Canto que, por fim, tem a lua bem pena de mim. Canto que, por fim, tem a lua bem pena de mim. Canto que, por fim, tem a lua bem pena. Música Toda mulher se bate coitada, toda mulher é meio beira de mim Socialético é béria, carinhas recadentes, madecas alceias, vermelhas doentes Matatas malditas, ferro e sapatas, rimas anúncios, rea e vertificada Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz Toda mulher se bate coitada, toda mulher é meio beira de mim Eu quero ser feliz Aplausos Aplausos Nossos agradecimentos ao coral da PESP, nossos parabéns também, afinal de contas é a segunda apresentação hoje Como estão sendo bem requisitadas Nosso muito obrigado Agradecimentos mais uma vez ao coral da PESP Dando continuidade a esta solenidade comemorativa ao dia internacional da mulher Convidamos neste momento a professora Ângela Inês Liberati Que fará uma palestra com o tema A participação da mulher na sociedade brasileira Boa noite a todos Aproveitar o presidente desta casa Em nome de quem eu quero agradecer o convite E cumprimentar todas as autoridades presentes E aproveitar que o dia internacional da mulher Que afinal é um dia ocidental Tão polêmico Agradecer a oportunidade de estar aqui Revendo amigos, amigas E fazendo novos conhecidos Quando se fala em história da mulher Participação da mulher Obviamente não podemos excluir os homens E essa sabedoria os indígenas contam muito bem Existem várias histórias indígenas Através dos quais eles educam suas crianças E faz parte da mitologia E numa das aldeias do norte do país, em Rondônia Ainda hoje, essas histórias são passadas de pai para filho oralmente E numa delas, muito interessante, que eu vou resumir Se conta a história de uma tribo Onde as mulheres encontravam dificuldades no relacionamento com seus homens E resolveram matá-los E elas toda noite escolhiam o marido de uma delas Matavam, faziam uma muqueca E iam para a beira do rio Para comer os seus maridos E cantavam e dançavam Depois voltavam para a aldeia No dia seguinte, os homens saíam para caçar Sempre davam falta de algum E começaram a ficar intrigados E resolveram, então, espionar o que as mulheres faziam Depois que eles iam dormir E, afinal, descobriram, então, os grandes banquetes Que elas faziam cada noite com um homem E, na noite que eles descobriram Levaram suas flechas envenenadas E acabaram assassinando todas as mulheres Como vingança Mas o cacique escondeu suas duas irmãs jovens Sem contar para ninguém E preservou-as Deixou-as escondidas E, com o passar do tempo, a aldeia foi ficando triste Os homens chegavam da caça Não encontravam suas mulheres para namorar Não encontravam a comida feita As crianças mal cuidadas Os velhos sem alimentação Sem cuidados médicos E, com o tempo, a aldeia foi se entristecendo E eles perceberam que eles iam perder a vida Foi quando o cacique Que tinha que resolver todos os problemas Resolveu contar que havia escondido as meninas Aí tiveram que esperar as meninas crescerem Para poderem se casar e ter filhas E aí a paz voltou a reinar na aldeia Esse mito absurdo Da muqueca dos maridos Mostra a sabedoria indígena E isso eles usam para educar suas crianças Então, a criança indígena Ela aprende a respeitar Tanto o homem quanto a mulher Como participantes essenciais Das suas sociedades E, mais na sociedade ocidental O que ocorreu Não é que a mulher não tenha participado O que houve foi Que a imagem da sociedade Ela foi sendo tomada pelos homens Num período histórico Que nas guerras As guerras eram o enfrentamento de homens corporalmente E esses homens, obviamente Muito mais fortes que as mulheres Foram deixando as mulheres o papel inferior Porque aí surge a ideia do sexo frágico Frágil, frágil porque comparada fisicamente ao homem A mulher não enfrentava as guerras E esse domínio que foi sendo exercido pelos homens Foi se perdendo Porque atualmente, a gente pode ver isso recentemente As guerras não significam mais o enfrentamento corporal dos homens Não é que vence o mais forte Vence o que tem mais tecnologia Que tem mais dinheiro Mas, mesmo assim, esse domínio masculino se manteve E, quando a gente vai falar da história da mulher Da participação da mulher Não é que a gente não encontre exemplos Eles são inúmeros O que a gente tem dificuldade É encontrar os registros dessa participação Porque também a história foi sendo escrita Tanto a dos homens como a das mulheres Pelo olhar e pela razão masculina E, obviamente, eles foram privilegiando os seus grandes feitos Seus feitos guerreiros, militares, religiosos e até políticos Que são as três áreas que o homem ainda considera como sagradas, suas Então, quando a gente vai resgatar essa história Que a gente tenta ir aos arquivos A gente vai encontrando exemplos de como isso é verdadeiro De como o homem registra a sua história masculina E isso a gente pode passear pela Grécia Antiga Onde as mulheres eram apenas registradas Quando se fazia a listagem dos mortos de guerra Então, os mortos masculinos eram registrados com seu nome Com a sua cidade de origem E as mulheres eram um número só Junto com os velhos, com as crianças e os escravos Então, não se tinha ideia de quantas eram Quem eram essas mulheres Também na Roma Antiga As mulheres só eram contadas no censo Que era uma coisa que eles faziam constantemente Assim como a nossa sociedade faz Se elas fossem herdeiras Aí a gente passeia pela Idade Média Quando, principalmente, a Igreja Católica Passa a ter uma preponderância sobre esses registros históricos E a gente vai vendo que as mulheres só são contadas A sua história é contada quando eram princesas, damas da corte E que eram, assim, tinha a sua história anotada Apenas assim, quando serviam para fazer as alianças políticas Através dos casamentos Ou para enfeitar as festas E fazer a alegria dos menestréis, das cantigas, dos poetas Aí vem o renascimento Quando há uma explosão Desenvolvimento cultural e científico do homem Mesmo assim, as condições da mulher não foram registradas Não foram anotadas Enquanto o homem vai descobrir o mundo Descobrir a América Navegar os mares desconhecidos É a mulher que fica trabalhando a terra Alimentando as crianças Servindo de enfermeira para os velhos Enterrando os mortos Mas essa história também não se registra Se registram os feitos dos grandes navegadores Chegamos no século XVIII Revolução Francesa Revolução Industrial Pronto, nossa vez Ainda não nos registros Classificam as mulheres Através de uma identificação com a natureza Então, ou ela tem uma natureza materna Ou ela é devassa Ou ela é mãe e esposa Ou ela é prostituta Então, fomos assim classificadas E o homem foi sendo associado à cultura Então, isso daria o equilíbrio da sociedade Para vocês terem ideia Jean Jacques Rousseau Que acho que, pelo menos, todos já ouvimos falar Que é o grande filósofo, defensor da igualdade Ele escreveu numa obra pouco conhecida O Emílio Onde ele fala da educação das crianças Que a mulher foi sim evoluindo Tendo seu papel diferenciado na sociedade Mas que a sua função sempre foi a mesma Agradar aos homens Então, o Rousseau hoje não seria politicamente correto Com certeza E aí foi só a partir do final do século XIX No século XX Que a mulher teve que deixar os seus espaços privados E ir trabalhar Não porque a sua participação era tão importante Mas porque ela precisa ajudar o homem Numa função que ele tinha atribuído a si mesmo Sustentar os filhos Sustentar a família Então, principalmente, a mulher trabalhadora A mulher operária Se submeteu a um trabalho de cerca de 14 horas por dia Levava as suas crianças Na Inglaterra, na França, na Bélgica Então, ia exercer o trabalho nos espaços públicos Principalmente na indústria No comércio E foi aí que ela resolveu contar a sua própria história Registrar a sua história E ela começa, então, a contar a história Com a visão feminina Mas não só a história das mulheres A história do mundo Então, aí, as fontes, os registros Já têm um olhar mais sensível Um olhar feminino E isso, na história do Brasil, também acontece Há uma imensa dificuldade para historiadores Apaixonados pelos arquivos, pelos jornais velhos Em recompor a história e a participação da mulher Na sociedade brasileira, na história do Brasil Mas a gente já está conseguindo fazer isso No século XVI, por exemplo Quando o Martim Afonso de Sousa chegou aqui Ele era um alto funcionário do rei da coroa portuguesa Portanto, vivia navegando para as Índias A serviço do rei de Portugal E a sua esposa, Ana Pimentel Deixou uma vida superluxuosa na corte Veio para o Brasil com seus seis filhos E administrou a capitania de São Vicente Por muitos anos Aliás, as duas capitanias Que mais tiveram sucesso Na história do Brasil Pernambuco e São Vicente Foram administradas por mulheres Mas essa história, obviamente Só agora vem sendo resgatada E a gente poderia pensar aí Uma série de exemplos O exemplo Maria Quitéria Que fugiu de casa Se integrou no exército brasileiro Para defender a independência do Brasil E quando ela quis voltar Foi condecorada pelo D. Pedro I E teve que pedir a ele Uma carta Ordenando a seu pai Que a perdoasse e aceitasse de volta Por ter tido a ousadia De exercer uma função Reservada aos homens Também na história de Arasatuba Eu tentei lembrar algumas coisas Que é uma história Pela qual eu sou apaixonada Desde que eu me mudei para cá E são tantos exemplos E eu me lembrei de uma figura Muito importante Que foi na minha vida E acho que na história de Arasatuba E que não está registrada É a figura da dona Liversina Que quem conheceu o museu Vai lembrar a dona Negra Essa mulher foi responsável Não só por fazer história Mas guardar os registros Muito da história da cidade Teria se perdido Teria sido jogado fora Ou através das goteiras Que o museu tinha Ou até quando se queimavam arquivos Lá ia a dona Negra Juntava toda aquela papelada E trazia para eu catalogar Então, essa mulher Da qual eu tenho muita saudade Eu gostaria de homenagear E depois, agora, mais recentemente Eu só olhar para cá E ver, coincidentemente Três queridas amigas Que foram eleitas Não porque são mulheres Não Pela sua ação na sociedade Independente do sexo Mulheres que atuaram sempre Ou na área jurídica Ou na educação Ou mesmo na ação social Mulheres fortes Resistentes Já que o voto não tem sexo Então, elas estão aí Mostrando como é importante Essa participação E ela existe O que falta é o registro sensível Mas, também, a gente não pode se lamentar Existe uma área do conhecimento Onde a gente pode se vingar Uma doce vingança Não violenta É na área da arte A única área, talvez Uma das que menos o homem Pôde camuflar a nossa participação Na sociedade E na história Porque, como não lembrar, por exemplo Das esculturas em mármore de Fidias As belíssimas deusas que Fidias esculpiu Ou, então, as virgens de Michelangelo Os retratos de Velázquez Ou até a mulher revolucionária Do pintor francês de Lacroix E, mesmo mais recentemente As mademoiselles de Picasso Então, nessa área Somos imbatíveis Lá está a nossa imagem registrada Forte, lutadora Resistente Doce Submissa De todas as formas Que a gente se coloca Na sociedade E, talvez, para a gente retornar ao mito Para encerrar também Para não tomar tanto tempo A gente pode fazer referência Às sociedades pré-históricas Nessas sociedades A sobrevivência era dificílima Para vocês terem noção A vida média era de 19 anos de idade Tal a violência E a dificuldade de se conseguir alimentos Nessa sociedade Extremamente violenta e complexa A mulher sempre foi valorizada Porque ela era Ela que era capaz De preservar a espécie E não só era respeitada Na realidade Como ela era adorada Porque as grandes divindades Da pré-história Eram representadas Com imagens femininas Então, a fertilidade A terra Até a liberdade São sempre associadas À imagem da mulher E a minha mensagem Meu agradecimento Talvez seja esse O que eu desejo É que nós, mulheres Possamos, junto aos homens Espalhar pela sociedade A nossa fertilidade Não só a materna Que é tão importante E tão bonita Mas a fertilidade Das nossas ideias Da nossa intelectualidade Às vezes até Da nossa sensibilidade E que nós possamos tornar a terra Que também é uma figura feminina Melhor para se viver E usar a belíssima imagem Da liberdade francesa Feminina Porque isso vai tornar O mundo melhor E mais prazeroso Tanto para homens Como para nós, mulheres Obrigada Gostaríamos Gostaríamos de convidar Nesse instante O prefeito municipal Dr. Jorge Maduro Neto Para que pudesse Tomar parte A nossa mesa Dando continuidade A esta solenidade Comemorativa Ao Dia Internacional da Mulher O Dr. Carlos Alberto de Almeida Normanha E a Sra. Heloísa Gimael Fará uma apresentação musical Em homenagem à mulher E a Sra. Heloísa Gimael 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 Amém. 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 Nosso agradecimento ao doutor Carlos Alberto de Almeida Normanha e à Heloísa Gimael, que, se eu não estiver ganado, já tem mais compromissos para hoje. Dando continuidade, para fazer a sua, ou para trazer a sua mensagem neste dia, queremos convidar o prefeito municipal, doutor Jorge Malulineta. Senhor presidente da Câmara Municipal de Arastuba, meu eminente amigo, vereador Carlos Fernandes, permita-me que, na sua ilustre pessoa, possa eu saudar aos vereadores homens. Quero fazer uma menção especial ao seu comandante do tiro de guerra, do Tânio de Fausto. Saudar e homenagear, ao mesmo tempo, as dignas vereadoras Durvalina Garcia, Edna Flor e Clarícia Dorfato. E permitam-me também que, nas suas dignas pessoas, possa eu saudar a mulher Araceto Mense. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu peço desculpas, porque eu gosto de cumprir o horário, mas a minha agenda foi tomada até a poucos instantes e eu não pude me retirar do gabinete assim como seria desejável. Mas quis e fiz questão de aqui estar. Se há alguma coisa que nós devemos nos curvar, é a mulher. Já se disse tanto da mulher, mas o que seria de nós homens sem elas? A mulher há de ser saudada sempre. Há de ser todos os dias o dia das mulheres. Mas a mulher tem uma história, como aqui foi muito bem falada e eu ouvi com muita atenção a palestrante, contou a evolução com tanta sapiência, com tanta beleza, as suas histórias e os seus registros históricos. Este é um dia que todos nós sabemos que foi instituído diante da luta das mulheres nova-iorquinas, neste dia onde foram massacradas e algumas até queimadas, mas que foi um marco das suas conquistas sociais. Eu ditaria a palestrante de que no passado, na antiguidade, na sociedade daquele tempo, a gente deferia a mulher em latim como mares, que quer dizer coisa. A mulher era uma coisa, era um objeto. E como tal, podia ser vendida, dada, trocada, manipulada, violentada, esta era a res do direito da antiguidade, que a senhora vereadora, como ilustre, calzídica, sabe o que isso significa. Mas não se enganem de que as sociedades modernas já libertaram as mulheres. Quem não viu as cenas do Afrikanalistão? Quem não assistiu a sua humilhação de uma mulher que não pode trabalhar, de uma mulher que não pode estudar, de uma mulher que nada pode, se não ser escrava do homem? Esta sociedade paternalista, machista, ainda é muito da sociedade oriental. Eu vejo um membro da colônia japonesa e ele sabe que até para casar as mulheres orientais deveriam e só poderiam casar a quem? Os pais ou aquele que conduzia os casamentos a fazê-lo. A mulher não era livre para a escolha do seu esposo. Isto ainda tem resquícios na sociedade de hoje, ainda que aqui no Brasil. Os árabes pensam da mesma forma. E no islamismo, nós estamos assistindo uma novela que tem conteúdo verdadeiro. A mulher, segundo o Alcorão, a religião de Maomé, ela não tem direito a nada. Ela é subjugada. E é esse tipo de coisa que a mulher buscou durante toda a história da humanidade dela se libertar. Quem não assistiu a história de Chiquinha Gonzaga, que no final do século XIX, tornou-se uma feminista que foi às ruas, foi buscar a liberdade da mulher, e compreendida pelos seus e até pelo seu esposo, se libertou disso tudo para ir à conquista da liberdade da mulher. Mas não quero ir muito longe nessa história. Eu quero dizer que, mesmo no Brasil, na Constituinte de 91, que foi a primeira da República, que no Império isso nem existia, sequer se dava o direito à mulher nem de votar e nem de ser votada. Foi somente na Constituição de 34 que se deu o direito à mulher de votar para ter o direito de ser votada na de 45 em diante. Porém, vocês imaginam, e aqui eu falo numa casa de leis, quando nós estamos vendo que a mulher saiu da sua clausura imposta pelo machismo e começou a buscar a sua posição. Buscou a igualdade no trabalho, e hoje supera em muito, os homens em muitos setores. Buscou a sua libertação nas profissões. Quando me formei médico, eu tinha meia dúzia de colegas. Hoje, em muitas faculdades de medicina, as mulheres são maioria. Nas ciências e nas artes, hoje elas avançaram e avançam. E na política? Quantos governos já foram exercidos pelas mulheres, seja nos estados, seja nas nações do mundo inteiro, líderes autênticas que conduziram as suas nações? Para não citar outras, ficaria apenas na Golda Meir de Israel, na Margaret Thatcher da Inglaterra e assim por diante. Então, a mulher está buscando o poder, a busca desse poder que lhe é dado. Não há mais discriminação, a discriminação não mais existe. Mas aqui eu não vim hoje, senhor presidente, falar dessa história, dessa evolução, que a história registra. Eu vim hoje saudar a mulher. Quero saudar a mulher mãe. A mãe que embala o filho, que ama o filho, que o afaga, que o beija, que o tem no colo, com todo aquele amor maternal que é insuperável. Não há amor maior do que o amor de mãe. O amor de mãe que chega até o presídio, por mais horrendo, por mais hediondo que seja o criminoso. Mesmo para esse, não falta o ombro da mãe amiga. Eu quero saudar a mãe companheira, a mãe solidária, a mãe irmã, a mãe que estende a sua mão àqueles que sofrem. Quem mais pratica caridade nesse mundo se não a mãe, ou a mulher, perdão, e a mãe, é claro. É essa mãe que chora, essa mãe que ri, essa mãe que nos animou, essa mãe que nos incentivou. É a mãe. A figura da mulher não pode ser dissociada da mãe. É a você, mãe. É a você, mulher, que eu vim aqui saudar. Eu quero saudá-las todas que aqui estão. Eu quero abraçar a todas. Mas me permitam, mulheres, senhor presidente, que eu possa saudar também a minha mãe que Deus levou. e ela lá está olhando por nós. A ela, as minhas lágrimas de saudade. Felicidades, mulheres, que Deus continue a torná-las, as nossas princesas, as nossas rainhas, as nossas amigas. Mulher, devemos tudo a vocês. Só Deus pode lhes pagar. Parabéns pelo seu dia de hoje. Muito obrigado. Através de um concurso realizado pela Academia Arassatubense de Letras e o Comitê de Defesa do Direito da Mulher, gostaríamos de, em nome deste legislativo, convidar a senhora Cecília Ferreira representando a Academia Arassatubense de Letras para fazer a entrega à senhora Emília Goulart dos Santos de um cartão de prata como segunda colocada do concurso de melhor conto que teve como tema Uma História de Mulher. Não sei que intensa magia meu corpo irradia e me deixa louco assim, mulher 8 de março. Dia Internacional da Mulher Concurso História de uma Mulher Segundo lugar Câmara Municipal de Arassatuba, Estado de São Paulo. E para receber um cartão de prata como primeira colocada do concurso do melhor conto a senhora Glinéia Isidoro Leite, Luana, também com o tema Uma História de Mulher. E para receber um cartão de prata detalhe da milha e para receber um cartão de prata e para receber um cartão de prata 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Concurso História de uma Mulher. Primeiro lugar, Câmara Municipal de Aracatuba, Estado de São Paulo. Neste momento, o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlos Hernandes, fará a leitura de uma das leis do nosso município relacionada à mulher. Nós vamos falar sobre a Lei nº 5.026, 27 de maio de 1997, que autoriza o Executivo Municipal a criar a Casa de Passagem para abrigar provisoriamente mulheres e crianças vítimas de ameaças e violência. O artigo 1º fica o Executivo Municipal autorizado a criar, através da Secretaria de Habitação e Ação Social, a Casa de Passagem, para abrigo provisório de mulheres e crianças vítimas de ameaças e violência. Parágrafo único, a casa de que trata o capítulo deste artigo, deverá proporcionar o mínimo de conforto e absoluta segurança e sigilo para se evitar represálias. Artigo 2º. Os abrigados da Casa de Passagem deverão ter alimentação adequada e tratamentos médicos, psicológicos e assistencial específicos por funcionários especializados nos quadros da Prefeitura Municipal. O artigo 3º constarão das atividades da Casa de Passagem, cursos de profissionalização nas áreas de culinária, corte, costura, bordado, entre outros. O artigo 4º fica ainda autorizado a Prefeitura Municipal a associar-se com entidades filantrópicas, religiosas, sociedade civil e iniciativa privada, para a mantença dos serviços prestados pela Casa de Passagem. O artigo 5º. A presente lei será regulamentada pelo Executivo Municipal no que couber dentro do prazo de 90 dias, a partir da data de subpublicação. O artigo 6º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. O artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de subpublicação. Esta lei foi publicada no dia 27 de maio de 1997, pela Prefeita Germínia Doce Venturoli, prefeita na época. E as pessoas aqui presentes estão recebendo também uma cartilha contendo as principais leis que favorecem a mulher. Nós chegamos ao final desta sessão comemorativa do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março de 2002. Queremos agradecer, no encerramento desta sessão comemorativa, os senhores presentes neste plenário, os senhores e os senhores. E nós teremos agora a entrega de um botão de rosa a todas as mulheres que prestigiaram esta solenidade. E agradecemos aos vereadores aqui presentes, vereador Dema, vereador Gilberto Mantovani, Batata, as suas esposas, as senhoras vereadoras, Duvalina Garcia, Edna Flor, vereadora Clarice Guelph Matinha Dorfato, e aos funcionários desta Casa de Leis, as autoridades, tenente Fausto, nosso prefeito municipal, doutor Jorge Marlon Neto, ao público presente, enfim, a todos, nosso melhor muito obrigado por terem participado com a gente desta nossa simples homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Obrigado a todos, os nossos agradecimentos e boa noite. Não sei que intensa magia Teu corpo irradia Teu corpo irradia Que me deixa louco assim, mulher Não sei Teus olhos castanhos Profundos estranhos Que mistério ocultarão, mulher Não sei dizer, mulher Só sei que sem alma Vou baixar minha calma E aos teus pés eu fico a implorar O teu amor tem um gosto amargo E eu fico sempre a chorar nesta dor Por teu amor Por teu amor Mulher 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 Mulher, só sei que sem alma Com baixinha calma E aos teus pés eu fico a implorar O teu amor tem um gosto amargo E eu fico sempre a chorar nesta dor Por teu amor, por teu amor, mulher Se os homens pudessem perceber o quanto devem a vocês mulheres Certamente parariam um pouquinho E agradeceriam todos os dias por vocês existirem A presença da mulher ao nosso lado Faz com que nossas vidas fiquem mais suaves Floridas e com muito mais ternura e amor Atrás de todo grande ou pequeno homem Sempre existe uma grande mulher? Não, não penso assim Eu acredito que sempre ao lado e às vezes na frente De um homem Sempre existe e existirá uma grande mulher Uma mãe Uma namorada Uma mulher Todo homem tem E com certeza sempre terá Uma ou várias Que irão lhe mostrar quanto é importante viver Quanto é importante se dar Neste dia Que deveriam ser todos de nossas vidas Dedicado a você, mulher Quero agradecer a Deus por vocês Sempre estarem do nosso lado Primeiramente A minha mãe Que me concedeu E depois a todas as mulheres Que de uma forma ou de outra Fizeram, fazem Ou farão parte da minha vida Obrigado A todas vocês Creiam E tenham certeza Que como eu Existem muitos outros homens Que gostariam de fazer também este agradecimento Mas Uns não sabem como Outros não tem oportunidade Outros ainda Têm vergonha De se mostrar mais humanos E singelos Mas com certeza Todos Sem exceção Dentro de seus corações Estarão dizendo Obrigado Mulher Por você existir Neste dia dedicado a vocês Recebam nossos cumprimentos com muito amor Carinho E a esperança de um mundo melhor Em que todos possamos viver em paz E em igualdade Airste Em que todos possamos viver em paz Em que todos possamos viver em paz E em que todos possamos viver em paz Obrigado.